No dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas da tarde, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro de Alcântara, após receber e ler a carta de Dona Leopoldina e José Bonifácio, retira de seu uniforme as insígnias portuguesas, convocando seus homens ali presentes. A lutar pela liberdade do Brasil, nascia naquele exato momento um sentimento e uma sensação de pertenciamento a algo maior, algo que ainda não possuía um nome definido, mas cuja sensação seria transmitido não só aos contemporâneos do fato histórico, mas a todos os brasileiros de verdade, até os nossos dias. Viva o Brasil! Independência ou morte?